Arrasta para os ingredientes, toma nota para a gente cozinhar junto. Três xícaras de goma de tapioca natural. Duas xícaras de goma de tapioca rosa. No caso já vai estar, ela já vai estar pintada, tá gente? A gente vai dizer aí o processo, como é que faz. Duas xícaras de goma de tapioca verde. Uma xícara de suco de beterraba. Duas colheres de sopa de coentro picado. Uma xícara de queijo manteiga ralado. Duas fatias de mortadela bolonha ou de outra qualidade, pode ser daquela mais fininha. Três colheres de manteiga de garrafa. Duas colheres de queijo provolone ralado. Ou também pode ser outros queijos, tá gente? Eu vou falar ali e vou explicar para vocês. Uma banana frita na manteiga de garrafa ou margarina. Um coco ralado. Uma xícara de cuscuz esfarelado. Aquele cuscuzinho que sobrou da noite de ontem, não joga fora, deixa guardadinho na geladeira porque também vira tapioca. Como você fazer, como você fazer para você pintar, tá? Para você pintar a tua tapioca, para você pintar a tua goma e ela ficar perfeita. Então, eu tenho aqui a goma in natura. Você vai comprar a goma in natura, vai pegar ela, vai dar uma ralada para ela soltar todinha. E aí você vai fazer o seguinte, ó. A gente pegou aqui suco da beterraba. Se eu quiser ela, nessa cor aqui. Tá certo? Então, ó, suco da beterraba. Então, eu pego aqui, ó, a goma. A goma já está aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar o suco, ó, dentro da goma. Tá certo? Vou colocar aqui o suco dentro da goma. Vou mexer, ó. Mexer, mexer. Vou mexer ela para que ela totalmente ela vai desaparecer. Tá certo? Totalmente ela vai desaparecer. O ideal é que você coloque uma quantidade de goma que fique bem, assim, bem rento. Vamos dizer que meio centímetro, meio dedinho aqui, ó. Meio dedinho assim, ela fique de a goma e já a água. Vamos dizer aí, um centímetro, um dedo de água acima da goma. Aí, ó. Aí, ó. Mexeu aqui. Tá certo? Ó. E aí você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus do céu. Isso aqui vai dar alguma liga? Isso aqui vai fazer alguma coisa? Agora é só tampar com plástico filme, tá certo? E colocar ela lá em repouso. O que é que vai acontecer? A goma vai baixar, tá? Vai separar da água. E aí, no outro dia, você vai tirar aquela camada de água por cima e você vai ter a tua goma agora nessa coloração aqui em pedaços. Então, você vai pegar os pedacinhos, igualmente, vai passar ali, ó, na tua peneira e você vai ter esse resultado aqui que é maravilhoso, gente, ó. Você vai ter uma goma com saúde, tá? Você vai ter mais saúde, você vai ter cor, uma cor bacana. E aí, não tem como não impressionar a vizinha, o vizinho, o amigo, o companheiro, a companheira fazendo esse processo na tua goma, não é isso? Então, ó, colocou aqui, vamos espalhar aqui, ó, a nossa massa, a nossa goma, tá bom? Vamos colocar um queijinho? Ó, mesmo processo, a gente pode colocar coco, pode colocar o queijo, tá certo? E vai ficar uma apresentação linda, 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 ó. Coloquei aqui, ó, hora de dobrar a tapioquinha, normal, dobrei, amassei, virei o outro lado, ó. Algum truque? Nada, nada de truque, o processo é o mesmo da tapioca. A única coisa diferente é que você vai ter, nesse processo aqui, você vai ter tapiocas coloridas e vai divertir a galera com essas tapioquinhas, ó pra isso, ó que coisa mais linda. Mesmo processo, ó o que é que a gente tem. Aí agora a gente vai brincar, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, isso aqui eu poderia fazer no início, tá bom? Poderia fazer no início, mas eu vou fazer aqui, ó, vou colocar um queijinho pra gente colocar nessa massa. O queijinho vai começar a pegar lá embaixo, ó, e a gente vai colar ela aqui na massa. E vou colocar mais queijo, a gente tem queijo provolone, tem queijo manteiga, tá certo? Agora imagina também, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Colocar esse queijinho do lado, lembra que do lado aqui vai estar aqui, ó. Já pegou o queijo, ó, ó, sem truque, gente, sem truque. Ah, mas porque essa panela dele é altamente internacional, não tem nada a ver. Você pode ir lá na feirinha que tem umas panelinhas pretinhas, com fundinho ali, ó, daquela tefrão, e aí você vai ter o mesmo resultadozinho, viu? Não venha botar a culpa na panela pra não fazer a receita do sabor da gente não, viu? Venha não, que eu dou logo um puxavante de ureia em você, viu? Vamos continuar aqui, nossa tapioca, pra gente encerrar com chave de ouro. Vamos botar aqui, ó, rosinha. Vamos botar aqui, ó, a de beterraba. Vamos colocar um pouquinho da branca. Olha pra isso, gente. Vamos colocar aqui um pouquinho da branca. Vamos colocar aqui um pouquinho da verde, que é feita com coentro. Pra você que chegou agora, perdeu tapioca, mas aí, ó, Dona Maria, seu José, vai lhe dizer tudinho o que foi que passou aqui, viu? No processo. Vai lhe dizer tudo e você vai pegar e vai aprender a fazer essas tapiocas coloridas, que vai mudar o seu estilo de fazer tapioca. Então, ó, essa aqui eu vou colocar banana, colocar um pouquinho do queijo, vou colocar o queijo provolone, e vou colocar um pouquinho do queijo de manteiga. Lembrando, gente, você pode fazer com o queijo que você quiser, tá? E assim a gente vai terminar a nossa tapioca. Eu vou botar, cadê o hortelãzinho? Vou botar aqui uma decoraçãozinha, nessa aqui, na verdinha, uma pimentinha biquinho, pra ficar bonita. Ó! Gente, gostou da tapioca? Gostou de colorir tapioca? E aí você vai brincar em casa com seu filho, com a sua filha, agora todo mundo em casa, brincando de fazer tapioca. Faz com brigadeiro, brigadeiro com gengibre, faz com coco, com cocada mole. Você pode brincar com o que você quiser. O importante é juntar a família, seus filhos, suas filhas, a nora, a sogra, todo mundo, e fazer comida, que é o ato melhor de você dizer eu te amo! E por isso que eu tô aqui todas as manhãs, 10h50, pra fazer esse ato e dizer eu te amo, afinal o sabor é seu, o sabor é meu, o sabor é da gente!